Então vamos fazer uma reflexão sobre o tema da chuva seródia. É um assunto que eu julgo ser bem importante, porque na verdade isso vai determinar muita coisa nesses últimos dias, vai determinar muita coisa. E eu gostaria, na verdade, de abordar a segunda parte dessa reflexão usando a própria agricultura para extrairmos dela as lições necessárias para uma boa compreensão do tema. Mas antes de mais nada, vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Nós estamos aqui em Atos 1, no quadragésimo dia da ressurreição de Jesus. Faltavam somente dez dias para a festa do Pentecostes. Os discípulos, depois de passarem três anos e meio com o mestre dos mestres, o maior de todos os ensinadores ainda não haviam entendido qual era a natureza do reino de Deus e qual deveria ser a relação entre eles, de maneira que se mantinha individualismo, divisão e interesse egoísta. Eles ainda queriam ter supremacia um sobre o outro e existia ainda divisão. Olha, muitas vezes, se pôssemos olhar para os frutos do nosso trabalho, Jesus teria se desanimado. Porque quando Jesus estava para acender o céu, o que um discípulo dele perguntou? Capítulo 1. Ele perguntou, é agora que o Senhor vai devolver o reino para Israel? Não tinha entendido nada. Não tinha entendido nada. Olha o capítulo 1, verso 6. Aqueles, pois, que se achavam reunidos, perguntaram, dizendo, Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar o reino de Israel? E Jesus, então, foi ao céu. Eles ainda não haviam compreendido as palavras de Jesus que várias vezes ele disse, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. E quando Jesus estava para ser assunto ao céu, o Otacílio perguntaram, o quê? É agora que você vai restaurar o reino, Senhor? E Jesus pensou, realmente, o meu trabalho não serviu de nada, porque não entenderam nada. Não entenderam nada. Então, os discípulos tinham dez dias. Tinham dez dias. Eles tinham dez dias para reparar todas as arestas existentes no seu caráter, no que diz respeito à sua posição um para com o outro. E eles entraram, então, em um período de humilhação, em um período de oração. Verso 14. Todos estes, e segundo o verso 15, cento e vinte pessoas, perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres. Maria, mãe de Jesus e os seus irmãos. Durante quantos dias eles perseveraram em oração? Dez. Meus irmãos, quando o povo de Deus ora, sucedem coisas maravilhosas. Esses discípulos não precisaram de muito tempo, não. Precisaram de quantos dias? Dez dias. Dois, verso um. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, todos ainda continuavam concordemente unidos no mesmo lugar. Ou seja, o campo agora estava propício para ser derramado o quê? O Espírito Santo, a chuva temporã. Meus irmãos, a chuva temporã é uma estação que começou a ser derramada lá no ano 31, no Pentecostes, e prosseguiu sendo derramada até os dias de hoje. Vejam bem, a chuva temporã não caiu para trazer unidade. A chuva temporã caiu porque existia unidade. Muitas pessoas esperam a chuva seródia para que se possa reparar coisas no caráter. Mas nós devemos notar bem que, para a chuva temporã, que é a chuva preliminar, que segundo a irmã White, ela fala em alguns lugares, no material de 1888, ela menciona isso em outros lugares, ela fala que a chuva seródia é dez vezes mais poderosa do que a chuva temporã. Ela dá um número. Ela fala que a chuva seródia é dez vezes mais poderosa. Esta chuva menos poderosa só cairia se o povo estivesse em qual condição? Unidade. Nem a chuva temporã e muito menos a seródia vai cair sobre um povo desunido. A chuva seródia tem um propósito definido, que vem logo depois do propósito da chuva temporã. A chuva temporã tem por finalidade fazer o fruto desenvolver-se, fazer a semente germinar, desenvolver vegetação, dar fruto, formar o fruto. E aí vem qual chuva para fazer aquele fruto amadurecer? Chuva seródia. A irmã White, no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangelicos, na página 507, diz assim, Aqueles que estão esperando a chuva seródia, a fim de remediar os seus defeitos de caráter, estão a cometer um erro terrível. Estão cometendo um erro terrível. Testemunhos para Ministros, página 507. Hoje se espera no poder da chuva seródia. Na verdade, quando a chuva seródia cair, na maior parte nem será aceita. Eu trouxe uma citação aqui que eu quero ler na íntegra. Eventos finais 210 diz assim, Nas igrejas adventistas do sétimo dia, haverá uma admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração por confissão e arrependimento. Na manifestação deste poder, que com sua glória vai iluminar todo mundo, ela está falando de que aqui? Alto clamor. Eles só, esses adventistas que não se humilharam, eles só verão alguma coisa que, em sua cegueira, consideram coisa perigosa ou alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir esta luz. Visto que o Senhor não agiu de acordo com as suas expectativas, eles vão combater esta obra, dizendo, não reconheceríamos nós a manifestação do Espírito Santo uma vez que nós já estamos há tantos anos na obra? Então o texto está dizendo que muitas pessoas que estarão há muitos anos na obra vão fazer o quê com a mensagem? Vão combater. Vão combater a mensagem. Dois motivos. Por quê? Porque não se agiu segundo a sua expectativa, segundo porque aquela luz não partiu dessas pessoas. E eles vão dizer, não reconheceríamos nós? Que já temos tanta experiência nisso? Então o assunto da chuva seródia precisa ser bem entendido porque aqueles que esperam chuva seródia para que ela cumpra o papel de chuva temporã, certamente ele não há de receber. Certamente não há de receber. A chuva seródia tem o papel de amadurecer o caráter. A irmã White fala que quando a chuva seródia cair, ela fala assim, despertasse-á todos os elementos, quer sejam bons, quer sejam maus. Verdade sobre os anjos, na página 267, se não me falha a memória, no último parágrafo, mas se alguém tiver muito interesse no texto, depois eu posso conferir, mas eu acho que é 267. Diz assim, elementos satânicos vão serem despertos nos homens. Elementos satânicos, e ela diz ainda, e terão face demoníaca. Ela fala que os homens terão uma face demoníaca quando a chuva seródia estiver caindo. Porque o contraste vai ser tão forte com aqueles que vão estar refletindo a glória de Deus, que estes vão refletir a glória de quem? Do próprio Satanás. Dentro e fora. Dentro e fora. Todos estão em Marcos 4? Versículo 26 diz assim, e dizia, e dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse à terra a semente. Verso 27, e este homem dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse, crescesse, germinou, mas não sabe ele como. Verso 28, por quê? Vai dar a razão de por que isso acontece, porque a terra por si mesmo frutifica, a terra tem poder germinador. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga, verso 29, e quando o fruto se mostra maduro, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Vocês acreditam que Jesus estava dando a aula de agronomia aqui? Também, mas naturalmente não era. Aquilo ali está sendo usado como uma representação do desenvolvimento do caráter do homem. Jesus está falando, olha, assim como acontece com a semente, acontece também com o homem. Acontece com o homem. Se eu pego esse menino aqui, do Vinícius, que ainda é pequeno, e ele fala assim, de hoje em diante, eu não vou crescer. Eu gosto de estar desse tamanho, me é confortável, é cômodo, eu não vou crescer mais. Existe poder nele para tomar essa decisão? Mas e se ele tomar essa decisão? Ele vai crescer independentemente da vontade dele. Não importa o que ele faça, ele vai crescer, ele vai desenvolver. se eu pego uma pequena semente e coloco na terra, e coloco aquela sementinha na terra, a terra é propícia, e derramo um pouquinho de água todos os dias, o que é que certamente vai acontecer com essa semente? vai germinar e crescer. A semente pode falar, eu amo ser uma semente, não vou germinar. Está fora da capacidade da semente decidir não germinar. se ela germina, estará fora da alçada desta plantinha, decidir não crescer. Certamente ela vai crescer. Certamente ela vai desenvolver. Certamente ela vai frutificar. Isso acontece com caráter. Meus irmãos, todos nós passamos por um período, ou estamos passando por um período de desenvolvimento, de crescimento. Não importa qual seja a decisão que eu tome, eu vou continuar crescendo, até a frutificação. Mas o final é complicado. Porque eu vou frutificar. Não tem jeito. Mas aí chegamos a outro ponto. Aqui temos o agricultor. Digamos que o Marcos fez, tenha feito uma lavoura de milho. E agora o milho está bonito, espigas de todos os tamanhos. Veio as primeiras chuvas. E essas chuvas fizeram a sementinha dele crescer, deu espigas bonitas, o milho está bonito. E aí veio as últimas chuvas, que seria a chuva seródia, e o milho amadureceu. E aí ele vai colher. Mas tem espigas grandes e bonitas, mas tem outras espigas pequenas, que não desenvolveram bem. Quais espigas ele vai colher? É chegado a cega. Agora não se faz mais seleção, se colhe tudo o que tem. Tudo o que tem é retirado. A diferença é que alguns têm qualidade. Outros não têm qualidade. Mas o que elas vão ter em comum? Vão estar maduras. Vão estar maduras. O laradmentista, na página 16, diz assim, nossas escolhas diárias estão determinando o nosso destino eterno. A planta vai desenvolver. Ela vai amadurecer. O resultado vai ser o final. O homem vai amadurecer. Uns vão amadurecer para o bem. Outros vão amadurecer para o mal. Este é um processo inevitável. Quando a chuva serode a cair, ela vai amadurecer. Todo fruto, não importa qual seja a qualidade do fruto, ela vai amadurecer o fruto. E quando Jesus voltar, ele vai colher tudo. Olhem Apocalipse 14 comigo. Apocalipse capítulo 14. Todos estão lá? 14, 14. E olhei, eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre sua cabeça uma coroa e na sua mão direita uma foice afiada. 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem, dizendo, lança tua foice e ceifa. A hora de ceifar é vinda, porque já está a colheita da terra madura. Essa é a segunda vinda de Jesus. E ele colheu essas primeiras messes. E essas messes foram levadas para onde? Para o céu, porque estavam maduras. Verso 17. E saiu do templo, que está no céu, um outro anjo, que também tinha uma foice. 18. E saiu do altar, outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lança a tua foice aguda, e vendimos cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão? Também estão maduras. Verso 19. E o anjo lançou a sua foice e vendimou as uvas da vinha da terra e as atirou dentro do lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado. Meus irmãos, o que estas colheitas têm em comum? As duas estão maduras. As duas estão maduras. Uns amadureceram para o bem e os outros amadureceram para o mal. Isto é o que está acontecendo conosco todos os dias. Nós estamos passando por um processo de desenvolvimento e maturação. Todos nós, quando a chuva serou a decair, o que vai acontecer com aquele fruto que está em processo? Ele vai amadurecer. Seja para o bem ou seja para o mal. Eu gostaria de avançar refletindo com vocês nesse ponto. A irmã White diz assim, aqueles que fazem pouco caso do pecado estão cometendo um grave erro. Estão cometendo um grave erro. Aqueles que fazem pouco caso do pecado. Por que ela fala que, por exemplo, aquele que tiver uma nódoa de defeito no seu caráter não receberá o selo de Deus? Porque esta única nódoa é uma espiga faltando um grão. E esta espiga que está faltando um grão não é uma espiga perfeita. Então ela não vai para o celeiro celestial. Ela vai amadurecer, mas tem outro destino. É perigoso pleitear com os nossos defeitos de caráter. É muito arriscado cometermos o pecado, segundo a irmã White, da procrastinação. E ela fala que muitos têm cometido esse pecado. O pecado da procrastinação. Amanhã, amanhã. Eu resolvi isso essa semana, semana que vem. É perigoso. Quanto mais fazemos isso, mais vamos definindo que qualidade de maturação vamos ter. Vejam bem. Um fruto é possível se interferir na qualidade dele até estágios anteriores à maturação. Uma vez que aquele fruto entra em processo de maturação, eu não posso fazer mais nada para alterar a qualidade daquele fruto. Se a banana, digamos que o ideal da banana seria isso, né? Dessa grossura. Mas eu não cuidei bem, não esterquei bem. E aí ela ficou fina, com quinas. E começa a amadurecer. Ah, agora eu quero caprichar para ver se ela recupera e fique um fruto de qualidade. Já era. Quando entrou em processo de maturação, nenhum cuidado agregado vai modificar. Vai madurar do jeito que está. Então, quando cai a chuva seródia, aqueles que têm luz, naturalmente, estou falando nesse sentido, aqueles que têm luz, que pleidearam com os seus defeitos de caráter, eles vão amadurecer. A diferença é que vai amadurecer para o mal. Essa é a diferença. Coisas que talvez hoje eu pense, eu jamais faria isso. Eu me recordo que onde eu morava no Espírito Santo, tinha um rapaz lá de uns 30 anos que se casou com uma jovem, moravam na roça e tiveram um filhinho e o menino chorava muito à noite, porque ele tomava leite, cólica, né? Criança tomando leite de vaca, dá muita cólica. E aí toda noite aquela criança chorando, 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 aí um dia esse pai falou, olha, eu já não aguento mais esse menino chorando, deixa que eu vou lá cuidar dele hoje. Aí o pai levantou para cuidar do menino. Tinha três meses o menino. E aí a mãe só escutou um barulho, assim, e um gemidinho. E correu lá para ver o que ele tinha feito. Ele tinha pego a criança, que era filho dele, pelas perninhas, e foi até a quina da porta e deu com a cabeça da criança na quina da porta. E aí a hora que a mãe chegou, ele estava batendo pela segunda vez. E aí na segunda vez já não tinha mais isso aqui, que tinha espedaçado tudo assim na sala. E talvez coisas que nós pensamos, eu jamais faria. Assim como disse as mães dos judeus que foram comidos no cerco de Jerusalém. Que Deuteronômio 28 dizia que eram mulheres tão piedosas, Deuteronômio 28 diz que não colocava nem a planta do pé no chão. E ela diz, mas na destruição da filha do Senhor, Jerusalém, o seu olhar se tornou, o texto diz, maligno. Ela fala, o seu olhar se tornou maligno e comeu os seus próprios filhos escondidos. Amadureceu naquela época. Amadureceu para o mal. Então se hoje, eu penso, eu jamais faria isso, isso devemos considerar com cuidado. Porque quando nós amadurecemos para o mal, e é um processo que nós podemos evitar, nós talvez faríamos coisas que hoje repudiamos. Talvez hoje eu pense, eu jamais faria isso, jamais faria isso com um filho ou com qualquer criança. Mas quando o Espírito Santo para de apelar, quando o Espírito Santo nos entrega a nossa própria sorte, nós vamos afundar na mesma velocidade que o Titanic afundou. Eu não tenho dúvidas disso. Essa profecia de mães que devoraram os próprios filhos se repetiu três vezes. Lá em Israel, 722, segundo reis, capítulo 7, o texto diz que as mães comeram os próprios filhos. Lamentações, Ezequiel 5, se referindo à destruição de 586, diz que as mães e os pais comeram os filhos. A profecia de Deuteronômio 28, que remonta à destruição de Jerusalém no ano 70, as mães novamente comeram os seus filhos. E a irmã White, no Grande Conflito, página 25, ela diz, a profecia referente à destruição de Jerusalém terá um outro cumprimento. da qual aquela terrível cena de destruição foi, senão, uma pálida sombra. Tudo o que aconteceu foi uma pálida sombra. O Grande Conflito, capítulo 1, diz que mesmo os soldados romanos ficaram chocados com o que eles viram acontecer em Jerusalém. Eles haviam rejeitado a chuva temporã, que começou a cair no ano 31. Jesus falou, olha, quando começar a cair essa chuva, todo mundo deve fazer o quê? Sai, vai embora, vai embora, vai embora, não fiquem aqui. Foram postergando, postergando, chega o ano 66, era o sinal predito pelo Salvador, insistiram em picar, e aí, no ano 70, veio o cerco. O Espírito Santo já não falava mais. Aquelas pessoas ficaram à mercê de sua própria natureza e condição caída. E mães que eram cristãs, que amavam os seus filhos, porque os judeus amavam os filhos, comeram os seus próprios filhos. Meus irmãos, eu não digo isso porque devemos temer. Claro que não devemos temer, mas nós devemos considerar a solenidade do tempo em que vivemos à luz do que aconteceu no passado. Deus tem nos advertido, Deus tem apelado ao nosso coração. O desejo de Deus é que todos nós amadureçamos para o bem. Esse é o desejo de Deus. E Ele tem apelado para isso. Mas vejam bem, Deus não pode operar um milagre onde não se é permitido que se seja operado. O texto diz que Ele faz o quê? Bate. O texto diz, Eis que estou à porta e bato. A fechadura só tem do lado de dentro. É eu só que posso abrir. A maçaneta só está do lado de dentro. Ele só quer que abramos o nosso coração. Olha, muitas pessoas não gostam, às vezes, de ouvir, talvez, textos fortes como esse. Ah, mas isso dá medo e tudo mais. Mas, meus irmãos, Deus deixou tudo isso registrado para a nossa admoestação, advertência, para servir como um guia para a nossa própria experiência. A chuva seródia já está por cair. Em 1888, o Mensagem de Escolhidas, volume 1, na página 234, 235, a irmã White fala que Deus estendeu a sua mão para derramar a chuva seródia. E o que aconteceu? A mensagem não foi aceita. E a chuva seródia foi retida. Ou seja, meus irmãos, a chuva seródia está prestes a cair. Isso deveria nos levar a refletir na nossa própria condição e nos levar a temer. Porque quando entramos em um sério processo de maturação, como conhecedores da verdade que somos, vamos entrar num processo irreversível. Aí não há o que fazer mais. Não adianta chorar. É igual aquele que nunca foi amigo do filho e chora em cima do caixão da criança quando morre. Já é tarde demais. Não tem o que fazer. É por isso que a Palavra de Deus nos diz se hoje, não amanhã, não depois de amanhã, mas se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Eu me lembro que uma vez eu estava apagando um incêndio com o Rafael lá no sítio deles e foi muito oportuno porque o incêndio era muito feroz e o sítio deles estava uma bola praticamente intacta ainda, mas ao derredor todo tinha sido tomado por chamas. Mata, pasto, labaredas de fogo muito grandes e mesmo próximos a nós tinha uma mata com uma parte muito grande com bambus e aqueles bambus começaram a queimar até em cima e as copas das árvores também começaram a pegar fogo que elas se desidrataram com o vapor e ficou uma cena terrível. Aí teve um momento que a gente teve que quase que deitar no chão, já estávamos exaustos e a fumaça passando por cima e a gente respirando ali embaixo e aí foi o perfeito quadro dos horrores dos últimos dias e a gente conversou no momento, falei, já pensou, Rafael, aqui? O Gabrielzinho, que ele tem um pequenininho, puxando a sua casa falando, pai, o que está acontecendo? Eu estou com fome, tem ferida no meu corpo, as pragas caindo e eu fiquei imaginando e ele também já pensou que horror que vai ser para um pai ou para alguém que ama alguém numa situação dessa e ele saber, é, agora eu não tenho mais o que fazer, eu botei a minha vida a perder, botei a vida do meu filho a perder, minha família a perder, por quê? Porque talvez eu não tive coragem e moral de fazer aquilo que deveria ser feito e a conjectura que chegamos é que nesse momento talvez a pessoa refletiria, se eu pudesse voltar atrás, eu faria qualquer sacrifício, eu não pouparia nada, eu viveria dentro de uma barraca a vida inteira, porque o que são 70 anos? Nada, não é nada, eu viveria 70 anos dentro de uma barraca comendo só alface e verdura com a minha família, mas eu não queria estar aqui nesse momento. Mas aí já vai ser tarde demais, a oportunidade já vai ter passado. Então Deus, meus irmãos, nos chama hoje, Deus nos chama hoje entregar tudo aquilo que ainda não foi entregue, entregar tudo, 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 falar Senhor, eu pertenço ao meu rei. uma oferta de manjares, porque o judeu oferecia uma novilha pelo pecado, depois a oferta pacífica e depois uma oferta queimada. Perdoa-me, Senhor, pois eu sou teu e tudo o que eu tenho. Essas eram as ofertas. Façamos um conserto com o Senhor, porque o amanhã talvez pode ser muito tarde. meus irmãos, nós não devemos nos iludir. Olha, nós nem estamos estudando tanto aspectos de cumprimento profético, mas nem precisa. Basta você olhar um jornal que você vai ver que nós estamos no limite. Não tem como esse mundo ir muito à frente, mas não. O cenário, tal qual, em 1888, está perfeito. Vocês sabem que está perfeito? Talvez sabem alguns até melhor do que eu por terem mais conhecimento do mundo político, mas o cenário está perfeito. Eu me lembro que não faz muito tempo eu vi o secretário-geral da ONU dizer a seguinte frase, entregamos o mundo nas mãos do Papa Francisco para que ele nos traga a paz. E ele é o secretário-geral da ONU. Isso é uma... São ecos, sinos da profecia. São sinos da profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. E nós não devemos dormitar, meus irmãos. Olha, a irmã White tem uma citação que ela diz que ela foi relatar sobre as pragas. Está no evento final, o capítulo que fala sobre as pragas. E ela fala que ela foi fortalecida pelo anjo para poder registrar. E sabe o que aconteceu? ela foi até um pedaço e ela falou que não conseguiu. Era tão forte que mesmo tendo sido fortalecida pelo anjo, ela não conseguiu continuar na sua dissertação do que ela estava vendo. Meus irmãos, não vai ser bonito. Vai ser algo difícil. Por que que hoje, então, corre-se o risco de considerarmos alguma coisa que tenha mais valor do que o próprio céu ou que possa valer a pena nesta vida a ponto de pleitearmos a nossa salvação? Chegará um momento que tudo perderá o valor. Tudo perderá o valor. Em alguns momentos da nossa vida, tudo perde o valor. Quando eu caio de cama, uma doença terrível, estou prestes a morrer, nesse momento, tudo perde o valor. Tudo perde o valor. A fama, prestígio, emprego, tudo perde o valor. Porque você está numa situação mais delicada. Quando um filho está doente, está para morrer, tudo perde o valor, a não ser o menino que está doente. Então, nós devemos considerar agora, devemos considerar agora o que vale mais. o que vale mais? Herdarmos esse mundo ou herdarmos as mansões celestiais? O que vale mais? É triste pensar, talvez, que chegará um momento que o nosso olhar, que hoje, talvez não é tão ruim, vai se tornar um olhar demoníaco. o texto ali diz, Deuteronômio 28, diz que o olhar do marido vai se tornar maligno contra o da esposa. E o olhar da esposa vai se tornar maligno contra o marido. pessoas que vão personificar Satanás porque não estiveram dispostas a sacrificar tudo. Paulo sacrificou tudo. Paulo, eles batiam na cara de Paulo, ele não estava nem aí. Eu penso, às vezes, que Paulo chegou a perder a dignidade humana para ter a dignidade divina porque aquele homem não se aborrecia com nada. Lá em Atos 14, apedrejaram ele, arrastaram ele com a corda e jogaram lá na rua, lá fora da cidade. A hora que ele acordou, diz o texto, que ele voltou correndo para dentro da cidade de novo. É um homem que praticamente perdeu ego, perdeu tudo. Ele só tinha uma missão, servir a causa de Deus. Essa era a missão dele, servir a causa de Deus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se eu morro, é muito bom, mas se eu não morro também, diz Paulo, também é bom. Se eu morro é bom, se eu não morro, também é bom. De maneira que a irmã White fala no testemunho, no testemunho, no comentário bíblico adventista, no volume 7, lá no finalzinho, ela fala que Paulo alcançou a perfeita estatura e maturidade que um homem pode alcançar em Cristo Jesus. E no livro A Vida do Apóstolo Paulo, lá na última página, tem uma citação destacada que é dito assim, também da irmã White, de todos os nomes mencionados nas Escrituras, nenhum naquele grande dia brilhará mais do que o nome do apóstolo Paulo. Nenhum. Com exceção do nome de Jesus. Mas nenhum nome vai brilhar mais do que o nome do apóstolo Paulo. Ah, meus irmãos, é momento de como o povo de Deus nós levantarmos a bandeira da verdade. É momento. Vai ter que acontecer em algum momento, não vai? Vamos tomar a nossa decisão por Cristo. A chuva seródia já está vindo aí. Já quase podemos ouvi-la. Vocês já imaginaram que maravilhoso vai ser, Vinícius? Você receber a chuva seródia e sair proclamando nesse mundo e eu acredito que vai acontecer com você igual aconteceu com o Felipe. É Felipe? Que foi trasladado para outro lugar? Sim. Vai acontecer. Você vai estar aqui hoje e vão dar notícia de você lá do outro lado do planeta duas horas depois. Falando japonês? Falando japonês, pregando em japonês, vocês vão ser conduzidos aos sinceros. Vai ser um momento de glória mundial. E Paulo usa essas palavras aqui em 2 Coríntios para se referir a essa glória 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória muito excelente. muito excelente. Quando vamos para o capítulo 3, ele vai comentar a experiência de Moisés no Monte Sinai. O que aconteceu com Moisés no Monte Sinai? Encontrou-se com o Senhor. O que aconteceu com a face de Moisés? Brilhou. Quando Moisés chegou no acampamento, o que aconteceu com as pessoas? Não podiam contemplar o rosto de Moisés. Não podia. E Moisés teve que fazer o que então? velar. Ele teve que colocar um véu sobre o seu rosto para que aquela glória não levasse outros a terem danos. Mas nos últimos dias, olha o verso 18 do capítulo 3. Mas todos nós, agora, com o rosto descoberto, vamos tirar o véu que Moisés colocou, refletindo como em um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Moisés teve que velar a glória, mas nos últimos dias o que vai acontecer? Rosto descoberto, desvendado. Esta é a glória do alto clamor. Apocalipse 18, verso 1. E depois dessas coisas, vivoar pelo meio do céu outro anjo que tinha grande poder e glória. e a terra foi iluminada com a glória deste anjo. Ali representa, meus irmãos, o remanescente final, pregando o Evangelho sob a influência da chuva seródia, que é dez vezes mais poderosa do que a chuva temporã. Ali se cumpre a profecia de Zacarias que diz que as pessoas vão vir de longe puxar a roupa do judeu e dizer ensina-nos sobre o seu Deus. Ensina-nos sobre o seu Deus. Deus quer que sejamos estas as pessoas que estaremos habilitadas através do Espírito Santo a pregar a mensagem para o mundo. Meus irmãos, esta é a mais gloriosa missão que alguém pode ter. Este é o maior privilégio que um homem pode ter. De todos os combates já travados por grandes homens do passado, a glória deste último combate não se pode comparar. E Deus chama cada uma que presente. Por que não aceitar? Por que não aceitar? O que eu tenho tão importante que eu não posso aceitar? Será que o que eu possuo, Sérgio, tem maior valor do que Deus tem para me dar? Será que qualquer coisa que o dinheiro pode comprar ou a fama conquistar, será que excede o valor daquilo que Deus tem para nós? Não. Nada excede. Nada. Nada se pode comparar. É momento, meus irmãos, de permitirmos que Deus possa abrir as suas mãos lá em cima e a chuva serou de a ser derramada. E assim nós vamos sair deste mundo escuro, frio, este mundo contaminado pelo pecado. Vamos, meus irmãos, nos entregar ao Senhor. Vamos nos entregar ao Senhor. Entregar-me completamente a Deus sem nenhuma reserva reserva ou avançar um pouco mais e correr os riscos em resultado da decisão. O dia é hoje, meus irmãos. Hoje, hoje, hoje. Porque o amanhã já não nos pertence mais. que possamos permitir o Espírito Santo achar morada no nosso coração. Que Ele nos dê disposição para abrir essa maçaneta. É só fazer isso. Tá aqui. E o Senhor vai entrar e fazer morada em nós. Amém? Amém.